Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu já estou aqui no quintal aqui da minha casa Eu quero mostrar pra vocês a minha horta que eu estou fazendo Aqui no quintal mesmo Então a gente programou algumas coisas, então eu quero mostrar pra vocês como que ficou Não consigo olhar de certinho a câmera por conta do sol, mas eu vou mostrando pra vocês mais ou menos como que está Sarah, vem dar oi aqui, vem aqui Tá doendo o pé? Fala oi titias, fala Oi titias Então aqui é minha mini roça, tem pé de milho Pézinho de abóbora aqui, ó, que eu plantei Aqui tem um pé de mexerica, esse aqui E lá é um pé de limão E aqui é um pé de goiaba Amores, então eu vou começar a plantar Isso aqui são mudinhas, ó, pequenininhas de alface que eu comprei, eu paguei um real em cada dez mudos Então eu vou começar a plantar e eu vou postando pra vocês Ó, a terra tá bem fofinha, então eu vou colocando os alfaces pequenininhos E aí 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 Então aqui em cima ficou as cebolinhas, esse aqui é o que? Salsinha. Tem coentro aqui não? Coentro. Salsinha e coentro. Esse é coentro e essa salsinha. Aqui ficaram os alfaces, daí lá embaixo ficou a rúcula e o outro lá o almeirão né mãe? O almeirão. Daqui a composteira que a gente tá colocando e aqui a gente vai plantar o couve, que é esse daqui, vai vir um pé pra cá. Daí minha mãe tá colocando mais terra pra gente plantar daí a couve. E aqui fica o jericão aqui, ficou nesse vasinho. Ele tá bem cheiroso, bem lindo. E a gente tá plantando na caixinha da descarga e lá na privada a gente plantou o couve. A gente vai terminar de organizar que depois eu mostro pra vocês como ficou. Assim gente, vocês podem até achar estranho a plantação dentro da privada, na pia, na caixinha. Porque quando a gente mudou pra essa casa aqui, a gente trocou todo o banheiro, assim, a gente mudou tudo. E esses itens aqui é o que veio na casa nova. Quando a gente comprou, a gente resolveu fazer, comprar itens novos, diferentes. Então esse aqui nunca foi utilizado. Então, por isso a gente tá utilizando, plantando couve, plantou a salsinha ali. E aqui a gente tem couve ainda. Eles são mochinhos por conta do sol, que tá muito forte agora. Mas ficou assim ó, a minha horta ó. Ficou bem bonitinho, ficaram tudo plantadinho, tudo bonitinho. E eu espero logo logo mostrar um vídeo pra vocês de como que ficou, como que está ficando aqui a minha horta. A gente comprou esses canos de 150mm, nessas casas de construções. E daí meu marido cortou, então ele cortou mais a ponta e deixou essa abertura, assim. E pra fixar a gente colocou essas mãos francesas, meu marido fez os furos. E aqui embaixo ó, ele fez, não sei se dá pra vocês verem, fez o dreno pra água não acumular nos canos. Então ficaram 4 canos de 1,5m cada cano. Eu filmei ele fazendo, mas acabou que eu perdi o vídeo.